Fala galera, estamos aqui em mais um podcast, Lagringa Podcast, o seu podcast e a gente está com um convidado super especial, um cara que vem se destacando no seu meio há bastante tempo já, um cara aqui da nossa cidade e é o Marcos Vinicius, famoso MV Guitar. Fala galera, beleza? Tamo aí. O brabo. O MV vai estar se apresentando aí, falando um pouquinho da sua história, de onde que ele veio, se ele já era da cidade, o que que ele fazia. Conta um pouquinho pra gente aí da sua vida, fala de onde que você veio, que eu sei que você não é de campus. E em seguida, mano, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória musical, como que a música entrou na sua vida. Então pode se apresentar aí pra gente. Não sei se eu vou lembrar da segunda pergunta, depois você me pergunta de novo. Tranquilo, vamos lá. Mas, pra quem não me conhece, né? Sou MV. O MV é de Marcos Vinicius, é bem óbvio, mas tem gente que ainda pergunta, pô, por que MV? Porque é Marcos Vinicius. Eu moro aqui em campo, já tem 22 anos aproximadamente, eu tenho 27 anos. Quase nasceu. Tem essa cara de novo, assim. Campista, campista. Campista já. Sou campista, eu amo essa cidade aqui. Sei. Nascido em Angra, mas sou campista. E, mais o que? Minha idade já calhei, né? Meu nome. E como que a música veio, assim, na sua vida? Como que a música veio? Então, meu pai, ele já dava uma arranhada no violão, já tinha um tempo. Arranha ainda o cadinho. Arranha ainda, né? Ele tenta lá. Mas quem não veja isso. Mas ele dava aula na igreja com a galera e, assim, eu não me interessava, não. Na época ele dava aula na igreja, só ficava lá fora, correndo, brincando de pique. Isso aí, eu tinha 27, 28 anos. Só queria uma molecade, só. Isso aí. E aí, depois, quando eu tinha uns 10 anos, assim, eu comecei a me interessar por violão. Aí, rapidinho, eu consegui pegar uns acordes e tal. Fiquei que levava jeito. E, a partir daí, era violão antes de ir pra escola, depois que eu voltava, de manhã, de tarde, de noite. Pegou gosto mesmo pela coisa. Peguei gosto. E aí, depois veio a guitarra, né? Mano, então, já que você falou, conta um pouquinho dessa história, cara. Como que começou essa questão do que é hoje o seu trabalho, né? Mas, claro que não começou como um trabalho, eu imagino. Então, conta um pouquinho. Como que começou essa questão da construção, da parte de luthier aí? Como que veio isso pra sua vida, cara? Então, eu acho que a maioria da galera, assim, que começa a mexer com violão, com guitarra. A maioria, não todos, né? Mas sempre tem aquela curiosidade. Pô, vou abaixar uma cordinha aqui. Vou pintar de outra cor pra ver o que que é. Vou desmontar isso aqui, trocar um captador, uma parada. E eu sempre tive essa curiosidade, mas só fazia... Só dava errado. E aí, eu queria, tipo assim, comprar uma guitarra, mas eu queria uma semiacústica, uma guitarra grande. Pô, e na época, a condição financeira não permitia. E aí, pô, vou fazer uma guitarra. Aí, galera, pô, cara, você não vai conseguir fazer guitarra. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, nessa época, acho que eu tinha uns 14 pra 15 anos, assim. 14 pra 15 anos. Aí, ele falou, pô, mas você não vai conseguir fazer isso. Pô, vou tentar. E aí, eu fui lá e meu pai comprou umas madeiras e tal. E aí, eu comprei uma guitarra baratinha, de 200 reais, no LX, pra tirar as peças e montar o que eu ia fazer. O braço, a parte mais complicada, eu não fazia, né? Então, qual foi a minha brilhante ideia? Pô, vou fazer uma semiacústica, semiacústica. Com braço de extrato. Com braço de extrato que eu comprei na LX. E sólida, bicho. Pô, a guitarra grandona, né? O shape da semiacústica. Imagina o peso também, né? Parecia uma lasma, amigo. Quando você botava no ombro, era 10 minutinhos tocando e... Mas, tipo assim... Mas, conseguiu concretizar o projeto. Fiz tudo no formão, martelo. O lixamento ficou perfeito. Me dediquei. Mas, os cortes, ficou meio meia boca, né? Não tinha ferramenta, não tinha informação, não sabia de nada. Mas, tipo assim, foi um começo. A galera que viu falou, caraca, que legal, não sei o que. Entendeu? A galera ficou impressionada, né? Isso. E aquela galera que falou que você não ia conseguir... É, e depois que eles viram, eles ficaram assim, é, pior que deu certo, né? E o som, bicho? Saiu o som desse trem? Cara, o som ficou legal. Tipo assim, ó. Era uma guitarra sólida, com corpo de semiacústica, o tamanho, né? De semiacústica. A ponte era de lispol. Os captadores eram dois rambunquins e um single no meio. Aí você pensa. Diferenciado já. Diferente, né? Aí o braço era de extrato. O corpo dela era cedro com roxinho. Então, deu um som razoável. Cedro é bacana, né? Mas eu já vou... Já posso lançar a primeira... Então, a primeira pergunta? Pode, ué. Então tá bom, então. É, eu posso aparecer aqui hoje, né, bicho? Pelo amor de Deus. E aí, galera? Jonathan, não me apresenta, não? Rapaz, esqueci do diretor. É egoísta, mas é isso aí. Vou lançar a primeira pergunta, que ninguém já deve estar se perguntando. O som aí, cara, o som da guitarra, ele depende muito da madeira, do captador? Ou ele vai variar mais aí? Vai ser mais do captador ou mais da madeira? Como é que funciona isso aí, mano? Começou polemizando, né, cara? Olha aí, essa pergunta não foi curiosidade. Essa pergunta não pode faltar no meio da luteiria. O cara apareceu já lançando a braba, já. Vai lá, ó. Mas então, a madeira é mais uma questão... Ela influencia, sim, no som. Influencia, tem uma certa influência. Porque quando você faz a soma de todos os componentes, a madeira, ferragem, parte elétrica, captador... Se, tipo assim, um desses não estiver legal, o resultado pode ser que não seja tão bom. Entendeu? Mas a parte da madeira é mais uma questão, assim, de... Para fazer uma guitarra. Uma madeira boa de se trabalhar, boa de ser usinada. Uma madeira que seja estável, que ela não vai ficar variando. Ah, você levou para o frio, o braço foi para um lado. Levou para o calor, foi para o outro. Entendeu? E, assim, o que manda mais no som da guitarra é os captadores. Capitador, circuito, uma ferragem boa. A madeira vai ser o tempiro ali. O tempiro da carne. Entendeu? Tipo assim, se você pegar os captadores e botar em uma guitarra de papelão, vai soar legal. Porque o som dos captadores está ali. Mas se você pegar um corpo bom e você gravar e comparar, você vai ver que vai soar mais legal. Entendeu? Então, ela faz a diferença, sim. É um plug. Mas não é o fator determinante. Entendeu? Eu diria que é mais a questão de trababilidade. Trababilidade. É estranho mesmo. Mas o modo para trabalhar, né? Tipo assim, de ser mais tranquilo para lixar, né? O manuseio dela. Para lixar, né? Porque você vai pegar uma parada que é igual uma pedra. Eu vou falar assim, pô, a madeira é muito boa. Mas na hora que você for usinar ela, meu amigo, você não consegue manusear. Então... Até o peso também, né? O peso. Para o cliente, né? É, os nossos instrumentos a gente preza muito por isso. É um instrumento leve, fisicamente falando. Eu lembro. A primeira foi pesada, né? Eu lembro. Bicho, eu lembro que eu tinha uma das primeiras guitarras desse bicho. Mano, eu não aguentava tocar uma música. Bicho, eu chorava. Eu, mano, pelo amor de Deus, vamos mudar essa guitarra aí, mano. Ficava... No final a gente mudou e deu bom, deu bom. E tipo assim, isso aí são coisas que você vai aprendendo no decorrer do caminho. É experiência, né? É experiência. Como eu falei, eu comecei assim, sem informação, sem nada. E cara, e quando que foi assim o primeiro projeto? Pô, você falou, ah, eu fiz o meu primeiro projeto ali e pá. E aí a galera começou vendo e a partir daí surgiu um primeiro projeto? Ou você depois fez mais coisas ainda? Cara, então, aí depois dessa que eu fiz grandona lá, passou um ano e meio, há dois anos assim, eu fiz uma outra tele. Mas até então eu não fazia o braço também. Não tinha gabarito, não tinha a ferramenta certa. Acho que eu tinha comprado uma tupiazinha, pequenininha só. Aquilo ali que eu tinha de ferramenta é furadeira. O resto era formão, martelo. E aí eu fiz essa guitarra, levei para um pintor de carro pintar. Essa já ficou mais bem acabadinha, né? Ou menos pior. Ou menos pior, entendeu? E aí fiz essa aí. E aí um amigo meu, do Rio, o Ângelo, o nome dele, viu essa guitarra e falou assim, caraca, bicho, faz uma guitarra para mim, faz uma guitarra para mim. Falei, cara, eu só faço isso aí para mim, bicho. Eu não faço guitarra para ninguém, não. Aí ele, não, cara, mas você tem que fazer uma guitarra para mim, não sei o que e tal. Aí ele, ó, vou comprar as máquinas lá que você está precisando. Uma maquinazinha simples também, lixadeirinha e pá. Vou te mandar e você faz a guitarra para mim, então. Aí a gente foi lá, comprou o braço, Mercado Livre. E aí foi a primeira guitarra, assim, por encomenda, né? Sim. Fiz para o amigo. Aí fiz lá, mais ou menos, sem muito gabarito também. E o cara gostou, mas era uma parada para o amigo. Bem rústico. Não era um lance profissional, assim, ah, estou divulgando que eu sou fabricante de instrumentos, entendeu? Mas, querendo ou não, teve o primeiro cara ali que investiu, né, mano? Isso, cara. Isso foi importante, né? Isso foi importante. E eu acho que a segunda e a terceira foi você, né, e um outro cara daqui de campo. Olha aí, ó. Oi. Eu lembro, cara, vamos para as polêmicas? Vamos. Eu posso usar minhas polêmicas. Pode, pode. Eu acho que às vezes eu posso. Pode, pode. Então, porque do nada, tipo, em um grupo lá, eu vi que, pô, o cara faz guitarra em campo. Eu, mano, eu quero fazer uma guitarra diferente. Você lembra que era, tipo assim, não existia muito. Era uma Jazzmaster, né? Telemaster. Que ela tinha uma vibe de tele ali, né? No meio deles, os captadores, ela põe de tele, plate. Mas o corpo era de uma Jazz. Aí eu falei, pô, mano, eu queria um branco pérola. Aí eu... Branco pérola. Eu lembro até hoje, mano. Esse bicho foi lá no meu trabalho mostrar como é que estava ficando. E detalhe, eu nem paguei para essa guitarra, né? Porque a gente fez negócio na época também. Um rolo em corda, em pedal. Eu lembro que eu, rapaz, eu estou com uma pedaleira que mandar dele. Rapaz, vão negociar. E a gente, enfim. Aí, cara, ele chegou. Aí eu olhei assim, ó. Caraca, mano, está ficando massa e tal. Mas a guitarra era cinza, mano. O dedo ele estava assim. A guitarra era cinza. Aí eu, caraca, mano, que droga. Mas aí eu deixei quieto. Eu, tipo assim, pô, não vou esculachar o cara. Não vou falar nada. O cara está começando. O cara está começando. É, eu deixei quieto e falei, pô, vamos. Você não ia arruinar o sonho do cara. Verdade, verdade. Aí, depois ele me entregou a guitarra. Aí eu, pô, continuo assim, imaginando só. Mas a guitarra era pesada, mas o som era bom, cara. Era, tinha um som bacana. E a logotipo também era diferente, né? Na época era só um M e um V lá, todo bizarro. Foi uma polêmica. Mas depois, pô, depois também, aí vem um lado bom também. Não dá para contar só. Depois eu falei, pô, mano, a guitarra é muito pesada e tal. Vamos mudar um pouquinho o projeto. Aí ele praticamente fez uma outra guitarra para mim. Que isso. Que foi a tele, né? Que aí já estava mais... Ele já estava começando também a fazer as paradas bem mais acabadas e tal. E é isso aí, mano. E uma parada boa, sim. Que, tipo assim, desde essa primeira guitarra, a galera sempre se impressionou muito com o som. Tipo assim, ah, pô, isso aqui, a primeira guitarra, isso aqui não ficou tão legal, isso aqui. Mas o som, o cara não falava, pô, o som ficou meia boca. O som sempre se diferenciava das demais, entendeu? O acabamento deixava, às vezes, um pouquinho e tal. É, deixava alguma coisa. Porque sem experiência, sem ferramenta, sem informação. Mas o som, tipo assim, desde o início foi um diferencial. E eu pesquisava, pesquiso ainda. Muita coisa de captador, de madeira. Mas por que que é um diferencial, mano? O que que você acha que você faz aí nas suas guitarras que é diferencial para os outros? Cara, tipo assim, a gente tem uma seleção rigorosa em relação à madeira. Os captadores, a gente sempre... Hoje a gente usa custom, né? Custom pickups. Que são os que a gente mais usa. Às vezes um cliente ou outro manda um captador de outra marca. Mas, assim, é algo que a gente confia. Então, pela experiência, tipo assim, não de muito tempo, né? Mais profissional, a gente já está há cinco anos aí trabalhando. Então, você vai combinando o que é que fica melhor, um circuito de qualidade e tal. Então, a gente consegue ter um traje de inox, uma parada assim, um nut grafitec. Então, é um conjunto que, no final, faz o som. É lá no começo, você já priorizava, né? Você já priorizava, tipo, os melhores... Sim, exatamente. Porque, assim, eu acredito que você fazer uma guitarra, você construir uma guitarra, não fica barato. É a mesma coisa. Ah, vamos dar um exemplo. É mais barato você ir na loja e comprar uma bicicleta do que você montar uma. Comprar o quadro separado, comprar as boas. Então, tipo assim, se você não fizer algo que vai ter um valor relativamente alto com qualidade, você não vende. É mais vantagem o cara ir lá na loja e comprar uma guitarra de uma outra marca. Até a qualidade, né? Das peças e tal. Você vai na loja e você tem um padrão ali que não é um padrão... Tem o top, lógico, mas tem um padrãozinho. Até o padrão top, às vezes, vem com uma coisinha ou outra que é para baratear. Porque são guitarras de linha, né? Fazem grande quantidade. E, mano, qual foi a grande sacada para a sua marca se destacar no mercado? Porque, pô, a gente hoje está falando de uma marca que, assim, dá para brigar com marcas que, às vezes, estão há anos no mercado. Então, o que você vê como algo que consolidou a marca, assim? Qual foi a grande sacada? Cara, agora eu vou usar o nome de vocês, né? Lagringa, né, bicho? A gente sempre pegou muita referência lá de fora. Aí, ó. Agora sim. É isso que eu estou falando. Eu estou aqui para isso, né, bicho? É isso que eu... Então, tipo assim, igual aquela primeira guitarra sua. Pô, você já tinha visto alguma dessa feita no Brasil? Pode ser que tinha. Não, eu tinha visto só lá fora, né? Mas não era, tipo assim, divulgado. Hoje em dia até tem mais, né? Hoje em dia tem mais. Os modelinhos dessa vibe. Aí, tipo assim, pô, a gente veio fazendo uns modelos diferentes. Tipo a Telemaster, o Corpo Jazzmaster com o Meditele. Fazendo umas outras coisas. Braço escuro. Foi uma parada que, tipo assim, eu não tinha visto lá fora ainda. Mas foi um lance que um dia eu falei assim, pô, a gente vai na loja e a gente só vê guitarra com o braço clarinho, né? Podia fazer uma guitarra com o braço escuro. Aí, um dia, comecei fazendo as guitarras com o braço escuro, diferente, pá. Aí, um dia, eu fui até uma toca maior. Aí, conversando com o Murilo lá. Aí, o Murilo falou assim, cara, a gente vê as guitarras com o braço escuro, a gente já sabe que é a sua. Nem eu tinha me atentado pra aquela parada, bicho. Ele falou pra mim... Tirou, virou um... Aí, eu falei assim, cara, não é que é verdade, velho. E aí, bicho, se eu olhar lá no perfil do Instagram, a maioria das guitarras, o braço é escuro. Então, tipo assim, é um lance que não tinha no mercado. Agora, tem mais gente fazendo e tal. Então, eu acredito que o diferencial de início, assim, foi isso. Foi ter coisas realmente diferentes. Modelos diferentes, né? Sim. Um braço escuro. Então, isso aí fez com que a galera meio que comprasse a ideia. E, lógico, um instrumento de qualidade, a gente vai aperfeiçoando, melhorando todo dia. Mais um instrumento de qualidade, com um som legal. E mais no meio do caminho, tem umas outras histórias aí. A divulgação também veio muito por boca a boca, né, mano? Eu lembro que, no início, ficava um falando com o outro, aí você apresentava uma ou outra. E a galera começou a comprar muito a ideia, né? E, tipo assim, no início, as guitarras, eu não vendia. Tipo assim, ah, pô, a guitarra é tanto, o cara é lá e pagava. Igual você fez. Pô, tem uma pedaleira aqui. Pô, tem uma guitarrinha aqui e tal. Te dou ela mais uma voltinha. Te dou ela mais um pedal. Te dou um violão. Então, isso pra divulgar minha marca, eu fui fazendo isso, entendeu? Tipo, trocava a minha guitarra e uma guitarra de uma determinada marca. Pegava, vendia, construía outra. E, assim, a galera foi pegando, foi divulgando e começou a rolar. É, isso é uma sacada bacana, né, cara? Porque tem gente que quer montar uma marca, quer montar um negócio. Independente qual o negócio que é, mas não tem essa visão, né? De, tipo, pô, eu preciso espalhar minha marca primeiro. Então, se vier um cara com a proposta, eu tenho que ser, no mínimo, maleável a isso, né? E pensar. É, tipo assim, a minha marca foi um negócio, como eu já contei, meio que, vamos dizer assim, sem planejar, né? Meio que no susto. Tipo, se o cara, pô, tem uma grana alta pra ele investir, ele pega, faz todo o investimento e tal, de divulgação, de montar uma estrutura da empresa. Mas quando você meio que caiu naquilo ali, pô, você tem que usar o que você tem na mão, entendeu? Então, meio que malear ali pra divulgar o que você tem. Se eu não tenho grana pra investir em propaganda, em artista, você vai... Cara, você tocou num assunto legal. Como é que veio essa questão aí dos artistas, dos endosses? Foi uma coisa que você, assim, correu muito atrás? Ou a galera começou a conhecer a marca e veio? Como é que foi um pouquinho disso? Porque isso também, querendo ou não, dá um destaque legal, né? Dê um destaque e um up muito grande na marca nessa questão de artista. A questão de artista foi o seguinte, como eu falei, né? Das guitarras diferentes. Um dia eu fiz uma Jazzmaster, gostava muito de Jazzmaster, né? Com P90, com escudo diferente, que só tem lá fora. E aí o Lucas Rocha, ele viu essa guitarra. Algumas pessoas aí que tocam guitarra devem conhecer o Lucas Rocha. E ele falou, cara, eu quero comprar essa guitarra. Comprar não, fiz um rolo e um delay. Aí eu fui lá em Guapimirim levar essa guitarra, peguei o delay. E aí ele chegou, tocou na guitarra e falou, cara, o som da guitarra é muito bom e tal, mas a regulagem precisa fazer uma coisa e pá. E aí o que ele fez? Levou essa guitarra lá no Bill, que o Bill, nessa época, ele tava morando lá no Campinho, que é a próxima bar lá. E aí levou. E aí eu vi lá no perfil do Bill, falei, caraca, o Bill, pra quem não sabe, ele é... O guitarrista era, o guitarrista da Fernanda Brum. E ele é a Guitar Tech também. Guitar Tone hoje em dia é a marca dele, né? É, a marca dele é Guitar Tones. E aí eu falei assim, caraca, bicho, a guitarra bateu na mão do cara. E você fica naquele receio, né? Até hoje, cada instrumento que você entrega, é uma expectativa. Pô, será que o cliente vai curtir e tal? E aí eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook. E aí, cara, viu a guitarra aí? Aí ele falou, pô, cara, a guitarra, o som é bom, mas tem que melhorar isso, 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 isso. Pra quem conhece o Bill, ele não... Não mede palavras. Não mede palavras, se for... Mas, tipo assim, não pra te humilhar, entendeu? Pra te colocar... Foi aquela crítica construtiva, né? A crítica construtiva. Ele falou assim, cara, se você melhorar isso, você vai ter um instrumento bacana, porque o som da guitarra é muito bom. E ele foi lá, regulou a guitarra e tal, a guitarra voltou pro Lucas. E nesse meio eu fui fazendo outros instrumentos, entendeu? E ele me acompanhava na rede social. E aí chegou uma vez que ele falou assim, cara, vamos fazer um projeto, eu e você. Aí, pô, cara, guitarra da Fernanda Brum. Eu, na época, não sou ninguém ainda, mas na época eu era menos ainda. Ele falou, pô, vamos fazer uma guitarra pro guitarra da Fernanda Brum. Vamos não, né? Vou fazer, porque era só eu na época. E aí fiz a guitarra pra ele. A guitarra é legal, ele mandou umas peças, ele sempre teve acesso a muita coisa bacana. E aí, bicho, nesse meio, o Davi, lá de São João da Barra, ele falou assim, cara, eu vendi uma guitarra pro Leandro Esteves, bicho. Vamos lá levar a guitarra na casa dele. Eu falei, pô, tô com a guitarra aqui do Bill, guitarra da Fernanda. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, a gente passa lá, em Petrópolis, depois a gente vai lá no Rio. Bicho, a gente chegou lá no Leandro Esteves e tal, eu não conhecia ele pessoalmente, eu não sabia que ele era um monstro da guitarra. Sim. E ele também não sabia quem era eu, ninguém sabia quem era eu. E aí a gente chegou lá, o Davi conversando com ele, pá, testando a guitarra, que o Davi já levado pra ele. Aí o Davi falou assim, esse aqui é meu amigo lá de campus, ele faz guitarra. Ele é mesmo, bicho? Você faz guitarra? Aquele estilão dele. Pô, tem alguma aí pra eu ver? Eu falei, pô, tem uma ali, que eu trouxe pro Bill. Ué, pega lá, pega lá, vamos testar essa parada aí. Aí, bicho, peguei a guitarra, o cara começou moendo, eu e o Davi assim, ficamos doidos. Cara, guitarra muito boa, sonzão, esse braço aqui, essa pegada, traste de inox, que até então tinha pouco, hoje em dia já vulgarizou, né, digamos assim. Mas não tinha muito lance de traste de inox. A Sank tava chegando, com guitarra traste de inox, isso aí, ele curtiu, ficou doido. Aí a gente foi, levou essa guitarra no Bill, ele curtiu pra caramba essa guitarra, essa guitarra já tinha evoluído bastante, assim, em questão de... Comparado à primeira que ele testou, né? Isso. E aí a gente na estrada mesmo, indo de Petrópolis pro Rio, o Leandro ligou e falou assim, pô, me bota na fita desse cara aí, fazer uma guitarra com ele. E aí fiz uma guitarra pro Leandro, uma tele, eu acho, que foi a primeira, levei na casa dele, ele começou postando o vídeo. E aí o Bill também, com conhecimento dele, da galera, o Bill foi o primeiro cara, assim, o cara que me ajudou pra caraca mesmo. Mostrou a guitarra pra muita gente, muita gente que ia lá levar instrumento pra ele. Ele falava aí, ó, teste essa guitarra aí. Então o Bill, assim, foi o... Pioneiro. Tipo assim, é antes do Bill e depois do Bill, né? MV, entendeu? Entendi. Foi o divisor de águas. Foi. E aí o Leandro também, bicho, depois disso, Leandro rodando com a Aline direto, fazendo workshop, levando a guitarra. Foi um cara que deu um up gigante na barca. E essa galera sempre... O Leandro principalmente, né? Muito ativo, né? No Instagram, nas redes e tal. As redes, hoje em dia, né, cara? Ajudam muito também, né? E qual foi o momento, assim, que você falou, mano, eu não sou qualquer luteia, não. Tem um negócio diferente aí. O que aconteceu aí que você viu, que você reparou que o negócio deu uma bombada mesmo, seu nome deu uma bombada? Cara, eu acho que foi, tipo assim, vou falar que foi depois do Leandro mesmo. Depois que... Porque o Bill, ele é um cara, assim, sensacional, toca muito. A divulgação de boca a boca, ele é um cara absurdo. Divulga muito. Mas ele é um cara que não é tão presente na rede social, entendeu? O Leandro já é mais presente. O Leandro já é um cara que estava sempre na rede social, postando, postando, postando. Com os cursos dele também tem muito aluno, né? Na época ele estava começando, cara, com o curso. Ele não tinha nem o curso ainda. Ele estava começando a gravar, estudando, entendeu? Então, assim, depois que o Leandro começou rede social, rede social, rede social, a galera de longe foi vendo os alunos dele. E aí, bicho, o negócio engrenou e foi embora. Aí foi onde você começou a receber provavelmente propostas e ver que, pô, minha marca tem um negócio diferenciado aí. Sim, cara. E, tipo assim, depois que a guitarra foi para o Bill e para o Leandro, aí o Duda Andrade viu a guitarra, aí o Bodão viu a guitarra, aí o Davidson, Baqueta, que é um grande guitarrista, viu a guitarra e, pô, querendo ou não, quando o seu instrumento está na mão de um cara grande, a galera que acompanha o cara fala assim, pô, não é qualquer parada. Se o cara está usando, não é qualquer coisa, entendeu? Cara, e... Mas, assim, é desafio, né, bicho? Porque, pô, a responsabilidade do cara é rama, entendeu? Eu ia te perguntar, é até meio polêmico, mas eu queria entender como que você vê isso. Até porque é normal, assim, eu falo, por exemplo, no meu ramo acontece, no ramo do Vito acontece, no ramo de todo mundo acontece isso. Que as pessoas, por exemplo, alguns artistas depois pegam e meio que vendem a guitarra, é... Como que você vê isso depois? Você fica, confesso que fica um pouco chateado ou não? Você entende que é o momento que às vezes o cara está buscando outra coisa? Como que você vê essa parte aí? Cara, tipo assim, é... A gente quando vai fazer o instrumento com o artista, lembrando que, assim, a gente nunca deu um instrumento pro cara, pô, fiz a guitarra, dei assim pro cara. Sempre os artistas, a gente fazia um esquema melhor, né, de pagamento, dava um desconto, na questão de mão de obra, até porque a empresa não é uma empresa rica, né? A gente começou, tá começando ainda, né, cinco anos, é uma empresa nova. Sim. Então, não é a questão de, tipo assim, não querer, porque se a gente pudesse, é... A marca bomba muito rápido, se você tiver a condição de pegar uma guitarra e sair dando pra um monte de artista grande. Com certeza. Só que, tipo assim, os caras pagavam pelo instrumento, entendeu? Pagavam e a gente fazia um acordo de divulgação e de um certo prazo. Sim. Entendeu? E, assim, a maioria deles sempre gostaram muito dos instrumentos, entendeu? Vou dizer que todos, né? Eu falo, a maioria não, todos curtiram bastante, assim, os instrumentos e tal. Aí, às vezes, chega um momento que o cara fala, bicho, eu tô precisando vender essa guitarra. Mas todos, assim, sempre entram em contato e meio que aquele prazo que a gente estabeleceu já passou faz tempo. Sim. entendeu? E nenhum é assim, ah, comprei, peguei a guitarra hoje e amanhã vendi. Não era assim, entendeu? Todos sempre respeitaram aquele acordo que a gente tinha feito e tal. Ele fala, cara, preciso vender essa guitarra. Às vezes, por situação de grana mesmo, entendeu? Às vezes, tipo assim... Música no Brasil, né, mano? É, é complicado, né? Exatamente. Lança de pandemia. Eu falo, cara, ele falou assim, pô, eu vou vender ela no preço cheio, eu tenho que te dar alguma coisa. Falei, cara, você não tem que me dar nada, bicho. Tipo assim, o tempo... É sua, né, a guitarra? O tempo que você passou divulgando a guitarra pra empresa, se fosse pra eu pagar isso, eu não ia ter condição. Então, tipo assim, o pagamento é, tipo assim, é uma parte da guitarra sendo doada pro cara, entendeu? Entendi. Então, meio que a gente fica assim, pô, quando é um artista grande, você fica assim, caraca, bicho, agora, pô, não vai ter esse cara mais divulgando. Mas, cara, Deus sempre tá na frente, entendeu? Foi o tempo certo, né, mano? Foi o tempo certo. Tem que pensar assim. Com certeza. Bacana. E, cara, quais os planos aí pro futuro? Eu sei que a sua marca é a marca que tá em expansão ainda, tá em crescimento, cada dia tem novas pessoas querendo tá usando. E também existe aquelas pessoas que querem se aproveitar. Às vezes, eu noto, eu noto que, assim, no nosso meio tem muita gente que às vezes se aproveita da fama pra querer. Ah, mano, me manda aí alguma coisa. Mas como é que são os planos aí pro futuro? Fala um pouquinho pra galera. Esses caras aí, né, os músicos chamam de bico, né, sempre tem esses caras, pô, me dá um instrumento, não sei o que. Fala, o cara não é assim. Pô, o lanço de instrumento é a divulgação. Pra você... Ainda bem que eu nem pedi, então. meio que endorçar um artista é a divulgação. Você vai no perfil do cara e ele tem 300 seguidores. E o pior não é nem isso. O pior que você vai no perfil dele não tem um vídeo tocando, mano. Tem foto com cachorro, foto com papagaio, foto comendo pizza. Aí, pô, se o cara quer viver daquilo ali. Não, mano, Ele não divulga nem o trabalho dele. Pior não é isso daí, não, cara. Pior é quando entra. Eu já... Já fiquei um tempo ajudando nas redes do MV. Mano, e tinha a galera que chegava assim, mano, eu preciso muito, cara, de uma guitarra, eu sou assim, assado, eu não tenho condição e meu sonho é ter uma guitarra dessa, não sei o que, e chega meio que colocando... Tá querendo ter roupa psicológica, tá ligado? Mano, que doideira. Não, e tem uns também com o perfil privado, né? É, tem história. quem quer divulgar o trabalho, vão abrir o perfil, né? Pelo amor de Deus, né? Mas voltando à pergunta, os planos do futuro. Os planos, é, não vão entrar nas polêmicas. Não vão entrar nessa polêmica, não. Então, os planos do futuro, a gente tá sempre tentando melhorar a questão de acabamento, de som. Então, isso aí é meio que algo perpétuo, né? A gente vai sempre... Mas os projetos, assim, é... A gente tá com algumas coisas diferentes, assim, mais conceituais, porque a gente, por um tempo, a gente ficou fazendo muito tele-extrato, tele-extrato, que é o que mais vende, querendo ou não, é a guitarra mais versátil do mercado. Hoje em dia, até baixo, né? Tem também, né, cara? Isso aí, tá rolando. Então, assim, paralelo a isso, que são as guitarras dos clientes que rolam muito em comenda, a gente tem projeto de fazer algo diferente, como as guitarras do começo. Uma telemaster, uma guitarra com uma configuração mais exótica, assim. Puxar umas referências, né, também, do lado de fora. Isso, entendeu? Exótica, eu falo assim, é... Pô, uma... George Harrison, que é uma telecaster toda em Roseú, de Jacarandá, que você não vê todo dia, entendeu? Então, mais nesse sentido, porque a gente gosta tradicional, até eles tratam de as master. É o que vende também, né? Não dá pra fugir, né? É o que vende, querendo ou não, é o que vende. Eu acho, assim, que muito também da marca ter dado certo foi ter feito algo tradicional, entendeu? Melhorando o que já tinha. Mano, pra gente fechar, cara, eu sei que seu tempo tá meio corrido, aqui a gente gosta de lançar umas polêmicas aí. É o momento. Então, tipo assim, qual, assim, a maior dificuldade que você enfrentou, assim, nesse período todo aí de estar trabalhando com a música ou com músicos, né? Com os músicos, né? Eu falo pra galera, assim, pô, eu não sou músico, eu trabalho com músico, né? Cara, acho que a dificuldade, assim, é o meio da luteiria e eu acredito que em quase todos os ramos tem muita, muita, como é que se diz? De falar assim, não é disputa, não. Concorrência. Concorrência. A palavra seria essa, concorrência. E a concorrência, às vezes, é um pouco desleal, porque você faz um instrumento, às vezes, aí você manda o instrumento pro cliente e no nosso contrato tem assim, ó, o instrumento pode ser que chegue desregulado. Porque vai avião, caminhão, pá. E às vezes você sabe que o seu instrumento tá perfeito, o cliente viu e tá perfeito, mas às vezes desregulou alguma coisinha ou outra. E aí ele leva pra um outro cara. E aí o cara vai e, cara, falta pouco, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui, que se fosse eu ia fazer diferente. E, bicho, não é por aí, eu acho que não é denegrindo o trabalho do outro que você vai conseguir espaço, entendeu? quem segue lá minha rede social vê, não é sempre, mas às vezes eu divulgo trabalho de amigos lá, de outras marcas, de outras guitarras, entendeu? Então, assim, eu acho que você cresce mais fazendo amizades e tentando aprender com a sua concorrência, porque a concorrência sempre vai existir, mas concorrência é justa, pô, eu faço um instrumento de um jeito, você faz de outro. Então, assim, uma treta também, às vezes, você faz o instrumento pra um artista e vem um outro cara que também faz, vai lá no DVD, aí te manda essa guitarra de graça, não sei o que, não sei o que lá. É, treta injusta pra caramba. Pra tentar te derrubar. Aí o cara pensa assim, como eu falei, pô, os caras pagam o instrumento e falam assim, pô, eu paguei tanto nesse instrumento. E o cara quer me dar de graça? Me dá. Pra que que eu vou ficar com essa parada aqui? Entendeu? Mas, assim, na maioria das vezes, os caras são fiéis aos meus instrumentos, entendeu? Porque, assim, graças a Deus, a galera que usa não é porque ganhou, é porque testou de amigo, viu a qualidade, ouviu fulano usando e tá ali, entendeu? Então, assim, o cara tá usando porque realmente gosta e confia. Já que a gente tá fechando com treta e polêmica, mano, teve alguma, alguma vez que o cara conseguiu te tirar do sério? Tipo assim, que chegou o instrumento lá e o cara falou rapaz, não gostei dizendo que não e mandou de volta alguma treta assim nesse sentido ou graças a Deus não? Já teve, já teve. Tipo assim, você mandar o instrumento pro cara porque tem gente, tipo assim, às vezes é até ruim você falar, tem cliente que é chato em todos os ramos tem cliente que é chato. mas às vezes tem o cara que ele não entende muito às vezes o cara quer um instrumento ele tem a grana pra pagar mas ele não entende muito aquilo aí, pô, como eu te falei o instrumento chega lá desregulado pô, o cara fica doido, irmão eu paguei tanto nesse instrumento chega aqui tá tastejando pô, e agora? Aí tem cliente que pô, comprei o instrumento isso e isso mas a maioria dos caras entende mas tem cliente que tira do sério meu amigo aí você fica sem dormir e tal é complicado psicológico vai pro ferro fica abalado entendeu? Então já teve dias e noites aí em claros sempre tem, né bicho tem aqueles caras assim Vitão lança aí a braba aí, mano tem alguma coisa aí pra gente fechar, cara? rapaz melhor a gente não comprometer não comprometer complementando a maioria dos meus clientes são sensacionais obrigado a galera que tá sempre lá a maioria da galera é brabo mano, pra concluir então, já fala aí porque a gente tá num podcast que de repente não tá muito na área da guitarra a gente tem ministros tem a galera de outros setores fala um pouquinho aí, fala sua rede social pra galera seguir lá arroba mv underline guitars ou guitars é, o facebook tá mv guitars também tem youtube também, né youtube tem um canal no youtube canal no youtube não é tão movimentado, né mas a gente precisa voltar e o curso também, né isso que eu ia falar pode fazer pode fazer um merchan aí no final a gente já já gravou tá sendo editado pelo Felipe lá livres Felipe livres, né como é que é o nome lá da gravadora dele relevante 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 design divulgar o cara porque o cara é diferente o trabalho é diferenciado então a gente gravou o curso lá de luteiria de construção a gente tinha gravado pela save né cara olha aí o de regulagem que deu bom foi bem bacana e a gente gravou agora o de construção que em breve vai estar na pista um curso bem completão fala um pouquinho mano você falou em regulagem fala pra galera aí também você tá fazendo regulagem ainda pra galera pra galera da cidade da região a gente faz regulagem de violão guitarra baixo cavaco a fama não subiu a cabeça do cara ele ainda tá tratando das coisas mais simples galera vamos aproveitar vamos valorizar então se você tá precisando aí leva pra esse cara o cara é fera demais mano brigadão por estar aqui eu que agradeço disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí pra estar falando com a galera aqui da Lagringa Lagringa Podcast eu e o Vitão estamos gratos né Vitão estamos juntos gratos demais eu que agradeço foi bom cara foi bom desculpa aí se o horário passou um pouquinho não não de boa tá tranquilo e vamos marcar aí cara vamos marcar uma próxima pra você vir fazer um sonho a gente tá com uma ideia futura eu sei que você gosta de cantar aí umas paradas antigas eu tento né meu sonho era você cantar sertanejo mas aí não deu certo eu virei olha aí polêmicas sendo geradas no finalzinho do podcast galera mais uma vez obrigado por tá aqui tá assistindo divulguem aí tá bom e MV mais uma vez brigadão meu brother valeu valeu galera sucesso valeu galera